Muita dor no peito e agora eu estou torcendo muito, né? Eu não estava assim, eu estava sentindo a dor na garganta, agora eu estou torcendo muito. Pela terceira vez em apenas uma semana, o Samuel procura uma unidade de saúde por causa de sintomas fortes da gripe. Estava sentindo muita dor na garganta, dor no corpo, febre, e eu fui no SPA e só me passaram injeção. Eu tomei a Bezita Sil numa quinta-feira, na sexta eu passei mal de novo, e eu fui de novo para o SPA. Me deram de novo mais duas injeções, foi diclofenato e deximetasona, mas eu não melhorei, só piorei de lá para cá. Em Manaus, unidades de saúde permanecem assim, com filas quilométricas para atendimento. O alerta é de um possível surto de gripe no estado. E agora, além do vírus H1N1, há pessoas acometidas pelo vírus H3N2, um subtipo do vírus influenza A. A tosse incomoda muito, muito bem, porque dói o peito, dói a costa, incomoda bastante. O vírus H3N2 provoca os típicos sintomas de gripe, como dor de cabeça, febre e congestão nasal. Os principais sintomas são, de fato, a febre alta, dor na garganta, dor de cabeça, espirros, tosse, coriza, calafrios, cansaço excessivo, náuseas e vômitos, diarreia, sendo mais frequente em crianças, além de moleza. A alta na incidência do vírus pode estar associada à maior circulação de pessoas e ao relaxamento em relação às medidas de proteção adotadas durante a pandemia. No Amazonas, os casos saltaram de 62 em novembro para 295 casos até o dia 9 de dezembro. O último caso de influenza identificado no estado tinha sido registrado em 2019. Além da capital, os casos foram registrados em municípios do interior, como Iranduba, Manacapuru, Parintins e Tefé. Segundo o governo estadual, o Amazonas vive um período sazonal de síndromes respiratórias graves por conta do período chuvoso na região. Mas é preciso se vacinar. Esse ano, a campanha de vacinação contra a influenza no Amazonas atingiu uma cobertura de 73,3%. A vacina está disponível nas UBSs para todas as faixas etárias. A transmissão do vírus H3N2 acontece por meio de gotículas que ficam suspensas no ar quando a pessoa gripada tosse, fala ou espirra. O contágio também pode acontecer por meio do contato direto com pessoas infectadas. A recomendação é evitar a permanência por muito tempo em ambiente fechado, com muitas pessoas. Não levar as mãos aos olhos e a boca antes de lavá-las, além de manter distância de uma pessoa gripada. Outra maneira de combater a transmissão é por meio da vacina disponibilizada nos postos de saúde. O imunizante protege contra o vírus H1N1, H3N2 e ainda contra a influenza B. Crianças e idosos, principalmente por estarem no grupo de risco, devem ser imunizados. A gente lembra que 7 de cada 10 mortes que acontecem por gripe no país, acontecem em indivíduos pertencentes a esses grupos de risco. Então a vacinação dos indivíduos mais vulneráveis protege especialmente contra os desfechos mais graves da doença. O infectologista destaca ainda que o diagnóstico precoce acelera e muito o tratamento da doença. Nós temos um tratamento, um antiviral que funciona muito bem, chamado Oseltamivir. Então para quem é do grupo de risco, idosos, crianças, gestantes, com alguma doença crônica, é muito importante fazer o diagnóstico precocemente até o terceiro dia. Quando o sistema sabe-se que trata-se de um quadro de gripe, de vírus e influência, o antiviral utilizado precocemente previne as suas complicações, previne a evolução para as formas graves. Um tratamento eficaz é o que a Oriane também espera depois de estar sofrendo há quase uma semana com sintomas fortes da gripe. Cerca de quatro dias, febre consecutiva, vai e volta, dor de cabeça e gripe e mal-estar. Hoje eu decidi vir no SPA porque tomando medicação própria em casa, eu sei que não é recomendável, mas hoje eu decidi vir no SPA passar as informações para o médico para ver. Eu sei que está dando um surto em Manaus, dá medo sim, claro. Apesar de... eu acho que hoje não importa se a pessoa é mais nova ou mais velha, né? Então eu tenho um certo receio sim, com certeza.